Quando um casal tão jovem como vocês diz para o mundo, não, nós vamos celebrar matrimônio, aos olhos do mundo isso é loucura, mas quem disse que quem tem Deus é normal? Quem tem Deus não é normal, porque quem tem Deus vê o que ninguém vê, quem tem Deus sente o que ninguém sente, quem tem Deus acredita no que ninguém acredita, por isso quem tem Deus é mais feliz, mesmo na dificuldade, na tempestade ou na tribulação, quem tem Deus faz a diferença, e queridos, este amor que vocês apresentam hoje diante de Deus, não é só sonho da Amanda e do Guilherme, isso é sonho de Deus. To live forever, underneath the sky so blue, sing me a melody, sing out loud, your symphony, I want you to live forever, underneath the sky so blue. I want you to live forever, underneath the sky so blue. Eu, Guilherme, te recebo, Amanda, como minha esposa. E eu, Amanda, te recebo, Guilherme, como meu esposo. E te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. I want you to live forever, underneath the sky so blue. Oh, yeah, I want you to live forever, underneath the sky so blue. Oh, yeah, I want you to live forever, underneath the sky so blue. Oh, yeah, yeah, yeah. Deus confirme este compromisso que manifestaste esperante a igreja, que derrame sobre vós as suas bênçãos, e que ninguém separe o que Deus ouviu. I never used to take it slow, now I feel the air and take the long way home. This place is all I've ever known, no longer scared of the open road. Cause tonight is a lie to a wild and free. We could take on the world, we could be anything. Are you in, are you out, are you coming with me? Let's take on our fears from the start. We're wild and hard. We're wild and hard. We're wild and hard. Be who we wanna be. We're wild and hard. We're wild. We're wild and hard. We're wild and hard. We're wild and hard. We're wild and hard and free. Be who we wanna be. Tchau, tchau.